E como é que é pessoal, daqui quem fala é o Hugo, ou o iZipper, como quiserem chamar. E hoje vou-vos ensinar como melhorar o vosso áudio. Bastantes pessoas tinham-me pedido para fazer um tutorial acerca disto. E bem, lembrando já que vocês não precisam de nenhum micro por aí além, o meu microfone é muito barato, nem chega aos 30€. É bem antigo e mesmo assim eu consegui fazer algo razoável ao microfone porque ele tinha bastante ruído. Adiante, a primeira coisa que vocês vão precisar é destes cabos virtuais da VoiceMirror. E o que é que vocês fazem? Vocês vão a este site que vai estar na descrição e vão ao primeiro botão de download. É um mega, é simples. Vocês abrem o zip, instalam aquilo, após isso reiniciam o vosso computador. Reiniciado o computador, vocês veem aqui, dispositivos de gravação. E por pré-definição, os vossos microfones vão estar ativados e pré-definidos. Se vocês clicarem com o botão direito, vai estar ativado e pré-definido. Vocês vão a Cable Output e ativam e pré-definiam o dispositivo. Feito isto, podemos passar ao próximo passo, que é o passo do Adobe Audition. Eu utilizo a versão CC 2017, que é a versão mais atual e a melhor versão. E bem, vou deixar um preset na descrição. Vocês podem sacar e abri-lo. Feito isto, vocês vão ter aqui esta interface. Vocês vêm aqui ao primeiro todos e vêm a entrada estéreo padrão. Vocês fazem isto em todos. Fazem isto em todos até ao último que tiver o meu nome. Ou então até a track 6. Exato, até a track 6, peço desculpa. E bem. O que é que vocês fazem a seguir? Só fazem aquilo se não tiver já configurado. O meu está configurado, mas eu não tenho certeza se nos vossos já vem. Portanto, é. O que é que vocês fazem? Vocês vêm aqui a entrada. Vai estar nenhum. Vocês metem. Clicam. Vem a estéreo e padrão. Aqui vocês clicam. Deve estar nenhum. Vocês metem master. E depois clicam novamente. E vem a hardware de audio. Aqui vocês no input ou entrada padrão. Vocês metem o vosso microfone. E na saída padrão vocês metem o cable input. No relógio mestre. Metem cable input de novo. Na latência vocês podem brincar com os MS. Consoante a vossa qualidade de microfone. Consoante o que vocês quiserem. O que é que isto vai fazer aqui dentro do Adobe Audition? Ele vai captar o vosso microfone. Vai transformá-lo. E vai sair. Para o output. Do input. Ai. Vai sair para o. Merda. Vai sair do output. Para. As aplicações que vocês quiserem. E bem. Lembrando que. Se vocês não tiverem o Adobe Audition ligado. O vosso microfone não vai funcionar mais. Ou seja. Predefiniram. O. Cable output. Como o vosso microfone. Ou seja. Vocês vão. Ter de usar o output. Como se fosse o vosso microfone. De certa forma é. Mas tem de ter o Adobe Audition ligado. Porque é ele que vai transformar o microfone. O input. No output. Ou seja. É. Sem ele. Sem o Adobe Audition. O vosso microfone assim. Não. Não vai. Funcionar mais. Porquê? Porque. Agora está predefinido como output. E não. Microfone. Predefinido. Se vocês não quiserem isto. Basta irem outra vez ao dispositivo de gravação. Predefinir o microfone. E ativá-lo. Como vocês podem ver. O. A minha entrada. O meu input. É. O que. O microfone capta normalmente. A saída. O output. É. Já é o. O áudio transformado. E otimizado. E otimizado. Por isso é que sai com um pouco de latência. Vocês podem ver aqui. Eu estou a tentar falar e a explicar-vos ao mesmo tempo. Peço desculpa se não expliquei muito bem. Mas basicamente é isso. Mas basicamente é isso. Ele entra. É transformado. E sai. É isto. Adiante. Vocês podem gravar os vossos áudios aqui no Adobe Audition. Mas. Como eu sou muito. Blinguerinhas. Vá. Eu gosto de coisas mais simplificado. Vocês têm o. O Adobe Audition. Que é um programa de graça. Lembrando que o Adobe Audition. Não é um programa grátis. É um programa. Que. Pode ser craqueado. O meu é craqueado. 99% das coisas que eu tenho são craqueados. Se eu for bem honesto. Mas enfim. Vocês vêm aqui. A vossa Adobe Audition. Aqui vai ter. Um microfone. Realtec. Ou a entrada de linha. Ou algo pré-definido. Vocês metem cá. Cable Output. Que a partir de agora é o vosso microfone. E a partir daí. Vocês podem gravar os áudios a partir daqui. E otimizá-los a partir daqui. É essa a cena que eu quero. Vou gravá-los. Aqui. E otimizá-los aqui. Ora bem. Vamos aqui fazer um teste. Ok. Teste. 1, 2, 3. Áudio para o vídeo. Teste para o vídeo do Adobe Audition. Ok. Teste. 1, 2, 3. Áudio para o vídeo. Teste para o vídeo do Adobe Audition. Ok. Foi uma coisa muito aleatória. Desculpa se foi um bocado cringy. Mas pronto. O que é que vocês fazem? Vocês chegam aqui. nos primeiros tempos em que vocês não falam. Eu aconselho-vos a não falar durante 2 segundos para poderem captar bem o vosso ruído. O que é que vocês fazem? Vocês vêm aqui antes de começarem a falar. Selecionam a parte em que não estão a falar. Vêm em Feitos. Noise Reduction. Obter perfil do ruído. Após isto, vocês vêm aqui. Clicam com duas vezes rapidamente. Vêm em Feitos. Noise Reduction novamente. E clicam OK. Após isto, vocês vão ter o vosso áudio com... O ruído removido. Ok. Como podem ver, o ruído do início já desapareceu. E, eventualmente, o ruído com o mesmo perfil do início também foi removido ao longo da faixa de áudio. Após isto, vocês podem normalizar o vosso áudio. Vêm em Feitos. Normalizar. E clicam OK. Isto vai normalizar o vosso áudio. À maneira que, se ouvir melhor, os baixos vão ficar mais altos. E os altos também. Vai normalizar o vosso áudio, como o nome diz. E depois disto, vocês podem fazer a mesma coisa que fizeram há pouco. Obtêm o perfil do ruído nos primeiros segundos. Em que não falo. Ops. E tiram outra vez o ruído. E pronto. Ok. É uma forma simples de otimizar o vosso áudio. Vocês podem fazer muita mais coisa. Muito mais edição no vosso áudio. Mas, como eu só quero deixar o meu áudio limpo. E... Eu só faço isto. Tiro o ruído e normalizo. E bem. Foi isto. Espero ter ajudado muitos de vocês. Porque há bastante pessoa que tem um mau microfone como eu. E... Precisa de uns empurrãozinhos, né? Porque... Não tenho conhecimento de certas coisas. Mas, enfim. Espero ter ajudado toda a gente. E... Espero que tenham gostado do vídeo. Não ligam muito para o facto de eu estar, tipo, a morrer. Porque eu acabei de ir da escola. E já sabem como é que é a escola. Ninguém gosta. Mas, enfim. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso like e comentário. Digam se eu vos ajudei nos comentários. E, bem. Se não perceberem alguma coisa. Contactem-me. Escrevam-me nos comentários. Eu respondo o mais rápido possível. Então é isso. See ya!